Custo de liderança é melhor que alguma extensão? Nobre, se você olhar pelo ponto de vista que a maioria das empresas, mais de 80%, não tem serviço de escolta armada, segurança pessoal privada, transporte valores, o custo de liderança é mais relevante para as empresas que só tem o serviço de segurança patrimonial. Porque imagine você com o custo de escolta disputando uma vaga para uma empresa que só tem o serviço de vigilante, ela não tem escolta armada. Aí chega um seu concorrente com o custo de liderança. Qual que vale mais para aquela empresa? O seu de escolta, onde ela não tem esse serviço, ou o de liderança, onde ela tem postos que precisam de vigilante líder, chefe de equipe e pode usar esse serviço aí em vários outros locais. Por isso que é importante você fazer bons cursos de especialização. Em um posto desarmado à noite, dá problema se o vigilante levar spray ou máquina de choque? Cara, máquina de choque, eu não indico. Agora, o spray de gengibre, esse é liberado para uso civil, tá? Então, você pode usar o spray de gengibre. Agora, não vai comprar aí, por fora aí, um spray de pimenta aí, que isso é ilegal, tá? Só empresa credenciada com vigilante com armamentos não letais, com custo de armamentos não letais, a extensão, né? Pode usar spray de pimenta. Mas o spray de gengibre tem um efeito fantástico. O cara não vai conseguir abrir o olho durante 40 minutos. E nós temos lá na nossa loja, na loja Vigilante Queapê, o link tá no perfil, tá? O spray de gengibre, onde, conforme eu falei, fica 40 minutos sem conseguir abrir os olhos, fica manchada a roupa, ainda fica fedendo. Excelente. Aproveito que tá na promoção. Entra lá. Tem promoção nesse mês do curso Supervisor? Fica na paz. Show de bola, meu nobre. Tem sim. Chama aqui no privado, quem quiser receber a promoção do curso de Supervisor. Mas, pega o link e já se inscreva, porque não vai ficar muito tempo essa promoção. Aproveite essa oportunidade. Chama aqui, ó. Quem quiser receber a promoção do curso de Supervisor, que eu vou te mandar o link com desconto. Sou ferista. Como devo me comportar para ser efetivado? Fazendo um bom trabalho, né? Sendo uma pessoa discreta, chegando no horário, nunca chegar atrasado. Fazer um bom trabalho, ter uma boa comunicação, uma boa ocorrência. E deixar, né, claro para o seu Supervisor que você tem o interesse de ser efetivado. Não quer ficar nessa função de ferista pra sempre. Uma hora vai acontecer, nobre. Uma hora vai acontecer, porque dentro de uma grande empresa, tem vários vigilantes que estão com problemas, que estão querendo sair, estão dando problema. E, assim que tiver uma oportunidade, eles tiram esse vigilante e colocam você no lugar. Ou, pegando um contrato novo, você entra no lugar. Então, continua fazendo um bom trabalho. Eu posso fazer algum curso de vigilância com 18 anos? Não, nobre. De vigilante. Só com 21 anos. Mas você pode fazer cursos de especialização específica, curso de supervisor, curso de agente de portaria, segurança com drones. Vários outros cursos você pode fazer. Operador de vídeo monitoramento. Tudo isso aí. Fiscal de loja e prevenção de perdas. Esse aí tem um salário bem parecido com o de vigilante. Faz um trabalho bem parecido. Tudo isso você pode fazer. O link está no nosso perfil. Clica aqui no perfil. Você vai ver todos os nossos cursos. Todos eles são cursos livres. E você já pode fazer. Vigilante vai ter reajuste salarial em Minas Gerais? Gente, eu recebo essa pergunta aqui direto. Vou responder aqui para você. E serve para todos. Todo ano tem reajuste salarial de todos os estados. Ok? Todo ano tem. Aí você tem que entrar em contato com o sindicato para ver que dia que é a votação lá. E fazer a sua parte lá. Votar para decidir o seu salário. Para depois não ficar choramingando que o aumento foi pouco. Sendo que nem foi lá votar. Não deveria nem reclamar. Quando que as empresas vão parar de pedir extras e não pagar passagem e alimentação para o vigilante? Quando o vigilante responder que não vai fazer porque não recebe passagem e alimentação. Aí ela não vai conseguir ninguém para fazer as extras. Aí ela vai passar a pagar. Enquanto tiver vigilante aceitando fazer sem receber passagem e alimentação. Obviamente é melhor para elas. Elas não vão pagar. Posto com dois vigilantes cheio de câmera. Supervisor liga e pede para liberar um vigilante para outro posto. O que fazer? Obedece. Se ele pedir para você fazer, você faz. Coloca no livro de ocorrência. Para tirar o seu da reta e do seu colega. Porque se acontece alguma coisa lá fora. Está informado ali no livro de ocorrência. Autorizado por quem? Que horas? Esse está cheio de câmera. Vai ver a hora que ele te ligou. Vai constar nas câmeras. Tira o seu da reta e libera. Não arruma problema não. Manda a empresa. Então se a empresa mandou tirar o vigilante. Você libera e coloca no livro de ocorrência. Trabalha no shopping. Vale alimentação. R$ 20,00 por dia. E as outras empresas que trabalhei R$ 31,00 dia. Certo isso? Nobre. Você só vai saber se está certo. Se você olhar a tabela do sindicato. Isso aí é tabelado. Não é assim. Cada empresa dá o valor que quiser. Até pode dar a mais. Mas tem um valor mínimo que você recebe no seu vale alimentação. Então entre em contato com o seu sindicato. Peça a ele a tabela. E veja lá se o que você está recebendo está dentro da tabela do sindicato. O que falta para o patrimonial, banco, começar a fazer uso de pistola nos postos? Mudança da lei, né? Tem que mudar a lei. Porque a lei fala que o vigilante usa R$ 38,00. O que fazer para conseguir uma entrevista? Tem o curso de formação, carro forte. E nada de ser chamado. Uma dica, por favor. Claro, com certeza. No link do perfil. Lá tem um link. Como conseguir a sua vaga de emprego mais rápido. Lá você vai descobrir o porquê que você ainda não conseguiu. Vai lá. Que por enquanto está gratuito. Assiste lá. Tenho o curso de tiro avançado. Sou bombeiro civil, auxiliar de enfermagem, luto karatê e falo árabe. Eu teria perfil para ser VSPP? Nobre. Disso tudo que você tem aí é interessante. Mas falta aí a extensão em segurança pessoal privada. Tem um bom perfil, né? O árabe. Eu não vejo que vai ter muita utilidade. Porque se fosse o inglês ia ajudar mais, né? A árabe é difícil pegar um VIP que fala árabe, né? Mas o inglês possivelmente tem mais possibilidades de usar o seu serviço. Mas sim, tem um bom perfil. Boa tarde, guerreiro. Ao terminar o curso de vigilante, já posso atuar na área e colocar currículo? Não, guerreiro. Assim que você terminar o seu curso de vigilante, você não pode atuar na área. Mas quando você pegar o seu certificado em mãos, aí sim, aí você já pode espalhar os seus currículos aí e concorrer a uma vaga na área de segurança privada. Só o fato de você ter feito o curso não te permite isso. Precisa estar com o certificado em mãos. Tem gente que recebe uma declaração, aí vai na entrevista lá, não consegue emprego porque a empresa não consegue te efetivar no site da Polícia Federal com a declaração. Precisa do certificado com todos os seus dados ali que você foi aprovado. E se prepara para esse mercado que está cada vez mais competitivo. Faça bons cursos. No link do perfil, nós temos os melhores cursos que vão enriquecer o seu currículo e chamar a atenção dele para as empresas. Quem é registrado e trabalha como ronda, pode fazer a função do porteiro quando mesmo falta? Pode. O que não pode é o porteiro fazer a função do vigilante. Mas o vigilante, ele tem a mesma função do porteiro, faz o controle de acesso. Então, o que preza mais pela segurança? Eu tenho segurança, o porteiro faltou, eu preciso controlar o acesso. O vigilante está apto para isso. Tem alguém melhor do que o vigilante para estar fazendo o controle de acesso? Então, pode sim, guerreiro. A empresa não desconta o atestado do vigilante noturno, porém desconta a intrajornada. Procede? Óbvio, guerreiro. A intrajornada é o pagamento da sua hora de almoço ou de janta. Se você está de atestado e não foi trabalhar, você não tirou hora de almoço ou de janta. Logo, você não recebe. Então, não faz sentido você receber por algo que você não trabalhou. Biometria. As empresas estão exigindo? Não, Nobre. As empresas não estão exigindo. Isso aí vai ser uma exigência da Polícia Federal que tem um prazo para a adaptação disso. E você vai saber da obrigatoriedade quando chegar na reciclagem. No site da Polícia Federal já está disponível lá para você poder agendar e fazer a sua biometria. Lógico, se a Adelesp daquela região não estiver disponível ainda, você não vai conseguir agendar porque ainda está em prazo de adaptação. Boa tarde, Guerreiro. Em relação ao aplicativo para bater ponto da empresa, é obrigatório o uso do próprio celular? Não, Nobre. Seu celular é particular seu. Você pode ceder? Pode. Mas você não tem a obrigação. E quem não tem smartphone? Tem gente que gosta de usar aquele celularzinho velho, antigo, que só faz ligação. Tem gente que não gosta de smartphone. E aí, se você for uma dessas pessoas, o que a empresa vai fazer? Então, a empresa tem que ter o próprio celular dela, e nele está o aplicativo ali instalado e você fazer o uso do aplicativo. Agora, no seu celular. Tapa de colete sem condições de uso, já ao supervisor e nada ainda. Estou trabalhando armado sem colete. Guerreiro, infelizmente, né, cara? Isso aí precisava de uma fiscalização do sindicato para estar cobrando isso aí da empresa. Você pode fazer uma denúncia no sindicato, tá? Agora, eu termo pela minha vida. Então, eu compraria uma capa de colete para mim e usaria a minha capa de colete, já que a empresa não está fornecendo a dela, para mim poder me proteger, tá? Porque a sua vida é uma só. E tem pessoas que dependem de você, talvez, né? Se você for casado, tiver família, filhos. Então, eu preço pela minha vida, eu compraria a minha capa de colete e continuar trabalhando. Se só esse fosse o problema. Mas você também pode fazer uma denúncia no sindicato. Pode a empresa tirar a intrajornada dando intervalo de uma hora à noite sem mandar ninguém para cobrir? Pode, desde que você possa trancar o portão e sair. Olha, eu vou jantar fora, tá? Minha hora de almoço, eu vou jantar com a minha família, vou comer em casa. E você tiver como trancar. Se não tiver como trancar, se não puder sair do contrato, aí se caracteriza que você tem que receber a intrajornada. Se caracteriza que você não tem intervalo. Você está trabalhando direto. A empresa que trabalha já está com o Vale de Alimentação atrasado há 10 dias. O que deu a fazer? Bem, a empresa já está te dando sinais que vai deixar vocês na mão a qualquer momento. Ela não está conseguindo arcar nem com o Vale de Alimentação. Daqui a pouco começa o salário e etc. Guerreiro, tem os passos. Nem todos funcionam em todos os locais. Mas, você pode entrar em contato com o sindicato, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e também procurar um bom advogado trabalhista. O principal de tudo, prepare um bom currículo. Faça bons cursos de especialização para você sair fora dessa empresa antes que o barco afunda. Muito melhor você sair, pedir conta e entrar na nova empresa. Primeiro entre na nova empresa e depois pede conta do que ela quebrar e te deixar na mão. Então, já se prepare porque ela está dando sinais. Sou registrado como segurança interno, mas tiro almoço dos manobristas. Dá B.O. para mim? Se você estiver tirando o almoço sem autorização da empresa, pode dar B.O. para você, porque você está desviando a sua função. E eu acho que é isso, porque você está perguntando se vai dar um B.O. para você. Então, possivelmente a empresa não sabe que você está fazendo isso. Sim, aí dá B.O. para você, você fazer algo que a empresa não mudou você fazer e desviando a função. Agora, se você está desviando a função, pode dar B.O. para a empresa quando você procurar os seus direitos. Comecei a tirar férias, como se diz, férias, assinei um contrato, conta na carteira CLT? Sim, sua carteira é assinada e você recebe todos os seus direitos proporcionais se você sair da empresa, se a empresa te demitir assim que acabar esse contrato. É o contrato intermitente, que tem um prazo para terminar. Mas você tem todos os seus direitos garantidos. Decepcionado com os inspetores e colegas. Vários motivos. Mais gosto da área. Para onde ir, o que fazer. Você pode procurar um psicólogo nobre. Fazer uma análise. Porque, às vezes, o problema pode ser você. E eu estou falando sério, porque você está decepcionado com inspetores, no plural. Então, são vários. E com colegas, também, no plural. Então, são vários. Possivelmente, o problema pode ser você. E, às vezes, você procurar a ajuda de um profissional vai te ajudar a ter um bom relacionamento e ser feliz no seu trabalho. Isso é uma dica para qualquer pessoa. Agora, se você acha que não é isso, você fez uma leitura que não é isso, prepare um excelente currículo e procure um novo emprego. Agora, se o problema foi isso, não importa onde você vá, o problema vai com você. Vigilante vai fazer reciclagem. A empresa desconta na folha de ponto dele. Não, nobre. Como consta lá na portaria 18045 de 2023, a reciclagem é às custas da empresa. Ela que paga a sua reciclagem e ela não desconta de você, porque ela tem que proporcionar a você a reciclagem. Então, não dá para ela mandar você fazer a reciclagem e descontar o dia trabalhado. Não, ela não desconta o seu dia trabalhado, mas ela também pode ter a opção de colocar você na sua folga, por exemplo, sem fazer. Mas ela não vai descontar o seu dia se você fizer a reciclagem nesse dia, porque você está à disposição dela. Existe algum projeto de lei para tornar os vigilantes polícia privada, dando direito também ao porte de arma? Toca aí, motor. Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente, na segurança privada, e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas, oferecendo muito mais do que os seus concorrentes, se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso Supervisor e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo, são três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como Supervisor, Inspetor, Chefe de Equipe, Vigilante Líder, e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então, entre no link que está na descrição desse vídeo, e se inscreva agora, antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um Vigilante Líder, de um Supervisor, um Espetor, alguém, um profissional, com especialização em liderança. e pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo, curso Liderança e Técnicas Operacionais, com certificado, e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas, porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então, não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. certificado. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele e falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você deixa um forte abraço. Fui! Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí